Fala aí galera, aqui no Atleta Skaters, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Vai ser um unboxing de um tênis O nome do tênis é Eric Costum 2 Porra, galera, cadê o tênis? Um E o outro? Então galerinha, esse aqui é o tênis Bom, quando eu fui comprar lá na loja Eu percebi que ele é mais o meu estilo assim Porque eu sou mais das minhas novas técnicas Eu não gosto muito de ficar pulando as casas Parar de impacto Você sente mais o chão na hora que você calça ele Você tem uma sensibilidade maior Mas apesar disso ele não deixou de ser bom pra impacto também É difícil você encontrar um tênis que seja bom pra impacto E pra técnica, né? Porque o tênis pra impacto é o tênis que a sola é mais grossa Mais resistente Você já sente que ele é mais pra resistência mesmo E como esse aqui Que é mais pra manobra técnica, essas paradinhas assim Ele é mais fininho, você sente muito mais O chão com ele, não é que ele seja Mais confortável ou mais desconfortável Que o outro, cada um prefere um Porque cada um anda de um jeito No meu caso, eu gosto mais de tênis assim Fininho, bonzinho Assim já tá bom já Nem por ele não ser um tênis de impacto Não é porque ele é ruim de impacto Vou mostrar uma parada pra vocês aqui Olha essa palmilha aqui Isso, isso aqui não é bom pra impacto Beleza, que delícia Ou seja, não é só porque o tênis não é de impacto Ele não pode segurar bem o impacto Olha essa palmilha É grossa pra cacete, cara Ou seja, ele tanto é bom de impacto Tanto Pra manobras técnicas Ele é bem maciozinho também, ó Eu nem usei ainda Dá pra pular a escada tranquila Você não vai morrer Seu pé não vai cair Essa porra aqui tá foda de entrar Esse também é um tênis meio diferente pra mim Porque eu tô acostumado com aqueles tênis mais redondos Assim Tem um bico mais redondinho Esse aqui é mais reto Mais bicudo assim Vou pegar o outro aqui pra você ver Pode ver a diferença claramente desses dois aqui Esse tênis aqui, ele faz a curva bem aqui, ó Aqui ele faz a curva Até aqui ele vem reto Ele faz a curva aqui em cima A curva é bem assim E nesse tênis aqui Ele já pega a curva daqui de baixo Daqui, tá vendo? O outro pega a curva mais ou menos aqui É uma grande diferença Porque quando a curva vem daqui Significa o quê? Que ele é muito mais bicudo Parece mais gordinho que esse aqui Esse aqui parece mais fininho Esse aqui é o Maverick, tá? Pra quem não sabe Maverick 3 Eu andei com um desse aqui Só que preto Gostei muito, muito legal Então vai ser uma grande diferença Desse pra esse Mais tarde eu vou andar E eu vou ver como é que é Como é que sai Também antes eu tava usando esse aqui da Kicks Que é meio andado Olha só Olha só o negócio Já dei aqui Eu botei uma câmera de ar aqui Colei Mas não adiantou muita coisa Não adiantou não Porque já arrebentou de novo Aqui tá aberto Aqui a sola também tá aberta Você pode ver Que a Lunar Loon É exclusiva da Nike Pelo menos eu só vi Um tênis da Nike Mas Eu botei Um tênis da Kicks Tênis da Kicks É nacional Pra quem não sabe Os mavos é bastante Eu botei A Lunar Loon No tênis da Kicks Olha Olha a desgraça Que fez aqui O buraco na sola Eu mais gosto da Nike Essa porra Essa pombinha Se você é como eu Custo dessas manobras técnicas Aconselho você a pegar um tênis Tipo esse aqui Mais fininho assim Mais baixinho E não seja muito pra impacto Porque com tênis de impacto Você perde muita sensibilidade com o skate Ou seja Com os tênis assim Você pega muito mais sensibilidade com o skate Só que o impacto é pior É meio difícil você achar um tênis Bom pra impacto E bom pra essas manobras técnicas Pra sensibilidade Muito difícil Eles tentam combinar o máximo possível Pra ficar um meio termo assim Que seja bom pra impacto E pra manobras técnicas Ou seja O que eles conseguiram fazer Foi Fazer um tênis Pra manobra técnica E botar Uma palmilha de impacto Que é a Lunar Loon Vou fazer um teste agora Com tênis Vou lá pra praça Então é isso galera Vou ver se eu me acostumo Com esse tênis aqui Ver se eu curto ele Eu conto pra vocês depois Se eu curtir Se eu não curtir E se você curtiu esse vídeo Dá um like aí pra gente Vai ajudar bastante Se inscreva no canal Aqui embaixo Com o botãozinho Inscreva-se Só se você clicar nele Se você tá inscrito Tudo que a gente fizer Todo vídeo que sai novo Vocês vão receber Também comentem aqui embaixo Que aí você me pergunta Alguma coisa sobre tênis Sobre skate Sobre qualquer coisa Sobre vídeo Me pergunta aí Pode perguntar Pode falar o que você quiser Fala se o vídeo for legal Se não ficou Se você curtiu ou não curtiu Dá o like lá também E o like é o instrumento principal Pra saber se vocês gostaram Ou não Dá uma compartilhada aí No vídeo também Que vai ajudar a gente Tá Então eu vou deixar Dois vídeos aqui na tela São os vídeos anteriores É esse aqui Dá uma conferida lá Se você não viu Então foi isso galera Valeu pela visualização Que é nóis E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.